Então, como eu falei, hoje eu me sinto uma mulher realizada, né? E o que acontece? O Marcos, ele é da área de segurança pública, era da área de segurança pública, e eu ficava em casa, e aí não participava da empresa efetivamente, não participava da empresa efetivamente. Sim, o projeto era dele, tudo era dele. E o que acontece? Em março de 2016, a gente estava em um churrasco em casa, com amigos, família, e aí entraram na nossa residência, e da forma mais bruta e cruel, arrancaram o Marcos da gente, né? Porque foi um momento muito difícil, então eu pude passar por esse processo, né? Junto com a minha família, e foi difícil. A gente estava em casa, e entraram quatro homens armados, não sei, até hoje se desconfiaram, tudo leva a crer que desconfiaram da profissão dele. A gente estava no churrasco em família, e aí executaram ele na nossa frente, né? É, ele levou 14, ele foi alvejado em várias partes do corpo, ele levou 14 perfurações de entrada sem contagem de raspões. Mas ficou 19 dias com a gente, acredito? Talvez pelo preparo psicológico, emocional, talvez a própria profissão dele, então ele tentava se manter vivo. Mas foram dias, assim, muito difíceis, a gente tinha muita esperança, muita esperança que tudo ia correr bem, né? A gente tinha muita esperança de ver ele voltando para a família, voltando para o dia a dia, mas infelizmente com 19 dias de UTI, hospital, ele nos deixou. E aí eu me vi numa situação muito difícil, porque, primeiro, fora do mercado de trabalho, segundo mulher, e terceiro, uma empresa numa proporção desse tamanho, né? Na época tinha um sócio, que também era coleção militar, mas já tinha pedido baixa, né? E eu me deparei numa situação que me faltou, eu tive que parar, analisar tudo, saber o que eu ia escolher, era o meu futuro e dos meus filhos que estavam em jogo, né? Enfim, diante de tudo isso, eu fui muito bem amparada. Nossa, eu agradeço e eu faço questão de falar aqui pela Corporação da Polícia Militar, né? É assim, eu tinha a ideia da união deles, mas não nesse nível, nessa profundidade. Então, assim, eu tive bastante rede de apoio, né? Começar pela corporação, a minha família, que me incentivou a tomar uma decisão, fazer uma escolha, por mais difícil que fosse o momento. E aí encarei de frente. Foi fácil? Não. Eu tive que me deparar em um mundo totalmente novo pra mim. Eu ficava em casa, cuidando dos meninos, enquanto o Marcos cuidava dos nossos recursos, da nossa família, da nossa renda. E aí eu me vi numa situação em que eu tive que dar um passo de coragem. Arranquei forças que hoje eu falo, sem dúvida, não foram minhas, porque eu não imaginava também a força que eu tinha, o potencial que eu tinha. Então eu me descobri nessa situação difícil. E eu não tenho dúvida que foi uma força divina. Foi Deus mesmo. Eu acho que tudo que eu plantei, nós plantamos, eu, meu esposo e meus filhos, desde antes de tudo isso, pôde refletir nessa fase que eu estava vivendo, né? E eu não tenho dúvida, porque eu não sabia, na verdade, a força que eu tinha. E eu não tenho dúvida, porque eu não sabia, não sabia. Eu não tenho dúvida, porque eu não sabia. Obrigado.